Estamos aqui na região do Cabo Sul, na venda do Rio de Janeiro e Canicute e hoje liberou o viaduto para que o pessoal que está na obra do Rodoanel pode dar continuidade na obra que passa por baixo desse viaduto. Uma ligação muito importante do centro de Guarulhos e de toda a região aqui do Cabo Sul uma via que aumentou muito o movimento, inclusive tem aqui a regional da Proguaru e a liberação desse viaduto é muito importante, não só para a população que utiliza aqui a região mas também para o pessoal que está construindo a obra do Rodoanel da continuidade na passagem subterrânea por baixo desse viaduto. Então hoje esteve o prefeito aqui, o Ruti, para benizar o governador Márcio França e a liberação do primeiro viaduto aqui na cidade de Guarulhos, ele estando no mandato parabéns governador, parabéns prefeito Ruti, nós estamos juntos e vamos continuar trabalhando e futuramente a gente vai ver essa obra inaugurada para atender a população de toda a grande São Paulo e amenizar o trânsito tanto da Dutra como da Marginal de ET.